Fala galera do canal Cuidar com Cuidado Tá meio escurinho aqui o vídeo Estamos saindo da garagem né Léo Eu sou Estevão Januário Esse é o Léo, grande Léo, Leonardo Famoso Léo Eu sou o enfermeiro desse cara aqui Enfermeiro cuidador Enfermeiro cuidador Estava de férias O canal estava meio parado né Léo O nosso canal Cuidar com Cuidado Estamos voltando no gás total A gente que gosta de fazer muitas aventuras Corrida Natação Nós gostamos de fazer tudo Né Léo Hoje é uma terça-feira Começando o dia Tô levando esse cara aqui pra trabalhar Estava ausente aí, estava de férias hein seu Leonardo Tinha umas férias pra mim lá descansado hein Ei, você deixou? Tava de férias né Tava de férias né Agora é o outro que tá de férias Agora meu colega que tá de férias aí Eu vou dar um recado para os nossos amigos Júnior Apareça Júnior Apareça Júnior Apareça meu filho Apareça, tá muito sumido essa celebridade Apareça, olha Então galera, isso aqui é o nosso Mostrando um pouco do nosso cotidiano Dia a dia Nosso dia a dia Tô levando o Léo Na empresa dele Não podemos falar o nome da empresa Então é isso aí A gente se diverte o dia inteiro E o dia inteiro Graças a Deus Então é uma Uma satisfação imensa Mais um dia de trabalho E daqui a pouco tem mais galera Firme e forte Agora a gente vai encontrar o Ninja O Ninja O Ninja O meu barracão Olha aí É uma alegria nossa né Graças a Deus a gente se diverte até No ambiente de trabalho Você que acorda cedo aí Para labuta Nós também acordamos cedo para labuta Janeiro Verão Verão E tudo de bom Vamos lá encontrar o Ninja Eita aí Tamo junto Galera Satisfação imensa em voltar para o canal Ele está falando que daqui uns dias A gente volta a correr de novo Ficamos ausentes Não corremos uma corrida Importante que acontece aqui na nossa capital Não deu Para participar Mas a gente vai voltar as rotinas dos treinos Para a gente poder correr os próximos eventos Prepararam uma corrida É Pode falar aí Léo Fique à vontade O canal é seu É nem ano Abrir umas E abrir umas corrida A primeira mulher E não tem nem a gente nem preparar Ele tá falando pra quem não entendeu O que o Léo tá falando É que ele tá falando que a gente vai se preparar bem Esse ano, né Pra Pra próxima corrida Importante que tiver A gente vai correr Né Algo que ele Gosta de fazer Essas corridas Que acontecem Eu sei que O meu amigo Júlio Parou A gente vai Com isso Ele vai No Brasil Ele tá falando que o Júlio Ele deu uma paradinha Mas a gente vai chamar ele de volta Né Léo A gente vai chamar ele de volta Pra nos ajudar também A auxiliar Né Ele que também tem um Um canal bacana Interessante Interessante Ó Ele tá balançando um pouquinho Mas isso aí faz parte Vai mais Ele tem um canal Ele tem um canal também Maltv Maltv Ele Né Léo Maltv Ele O Nelson Ele O Nelson O Léo tá falando Ele O Nelson Cadê de bom Cadê você Tá por aí Tão aí fazendo os vídeos Deles Maravilha Tá bom galera Ó Um abraço Tamo junto Aí Léo Um abraço Daqui a pouco tem mais Câmbio Câmbio Vamos prestar atenção Câmbio Vamos lá no Lá no ninja É funcionário dele Tá bom Um abração pra vocês Abraços Fala galera do canal Estamos aqui com o senhor Leonardo Acabando de sair da fisioterapia É um lugar que ele adora Graças a Deus E Eu sei Eu sei Tomo adora Acabamos trazendo uma celebridade Hoje Pra dar uma voltinha com a gente O cara é bom no skate Opa Pera aí Não tô podendo passar por aqui Pera aí Aguenta aí celebridade Entramos no lugar errado Aguenta aí Aguenta Aguenta Amarelinho tá ali É bonito Ele que é lá de Montevidio Montevidio Sabe o que é Montevidio Léo? Goiás Goiás Você já foi lá? Eu Já foi? Já fui Eu também fui lá O lugar bonito Mas é um cara que O nome dele é o que? Gabriel 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 O que que ele é seu? Sobrinho O que que ele gosta de fazer? Ele sabe surfar também Ele tem um nome famoso aí Gabriel Gabriel Aparente do Medina Gabriel Medina Gabriel Medina Gabriel Medina Fabiano 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 Estamos aqui agora Com o senhor Gabriel Só que não é o Medina Esse é o Gabriel Fabiano Cadê você meu filho? Aparece aí Esse cara é o cara do skate Vem lá de Montevidio Tá passando um calor Na nossa capital Ele é Parente do Léo Gente boa E gosta de skate E gosta de skate Gosta de skate E o que mais você gosta de fazer Gabriel? Hoje é entrevista com o Gabriel Medina Só que não é o Medina Não é o Medina É o Fabiano Gabriel Antônio Gabriel Antônio A gente falou Gabriel Fabiano Mas você tem Fabiano Não tem Gabriel? Antônio Fabiano Antônio Fabiano Então a gente acertou A gente acertou Pô, já falha no vídeo aqui, Léo E aí, Gabriel Tem curtido a nossa A nossa cidade aí? Sim, é uma cidade muito boa Eu tenho curtido O que o senhor Léo Tem dado com o Léo E é legal Se estando aqui Ficar mais um tempinho Depois voltar para a minha cidade Você está querendo voltar, Gabriel? Não se importar, né? Eu ainda com saudade Mas e aí Você conheceu os lugares de skate? Conheci, conheci Conheci dois lugares aqui Aonde você foi? Do Verdinho Na Verdinho E na Arena Pantanal Curtiu? Curti demais É Conheceu gente Conheci amigos Com amizade Agora eu vou Para a internet É, para a internet É, para a internet Famoso É, você já está famoso, né, Gabriel? Na verdade, né? Ele tem canal Você não tem canal, Gabriel? Tenho Qual que é o nome do seu canal? Pode fazer a propaganda A gente vai dar essa chance, né, Léo? Fazer a propaganda Bonitinho Ganha mais seguidores Ganha mais dinheiro Fala aí, Gabriel Fala para a gente O canal é Skate Life e Montevidio Skate Life Skate Life e Montevidio Léo, fala aí Montevidio Montevidio Segue aí, galera Gabriel, gente boa Tem as novidades aí Fazendo as manobras de skate Mostrando na cidade Mas bem legal, viu? Bem legal Bem legal Segue lá, galera O que mais você tem que falar aí, Gabriel? Da cidade De Montevidio Como que é lá As pistas de skate De Montevidio A cidade lá é uma cidade pequena Lá tem uma pista Que é onde eu ando Onde eu aprendi tudo o que eu sei E a cidade lá é calma E boa de morar É uma cidade pequena Só que é boa Legal Só uma pergunta para fazer aí, Léo Faz a pergunta aí Gabriel O famoso A pergunta é Eu vou barulhar O que é assim? O que é? Euföre heldhen Eu já Um Eu vou barulhar Pra Eu Não Eu vou barulhar O Eu 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 É Eu O Léo tá perguntando aqui galera, pro Gabriel, se ele tem essa vontade de uma pessoa chegar e patrocinar ele, ajudar, tem uma ajuda de custo, é isso Léo? Por fora né, pra ajudar ele a comprar o shape, é isso? Ou até levar pra outros lugares Até levar pra outros lugares É, eu tenho assim essa vontade, até estou correndo atrás, vou ver se consigo, porque se não correr atrás nada acontece né? Verdade Gabriel, não tem que correr atrás Vem Léo, agora é a mulher, a mulher dele Verdade Eu não cujo coelhinho Não, você é super conhecido, você é celebridade né Léo? Vem Léo Você é celebridade, fala a verdade Vem, você é mais famoso que o Neymar Vem Léo Você sabe né Léo? Vem Léo 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 Está montando uma voltinha aqui Parece que vai chover Vem Léo Vem Léo Não, não Será? Vem Léo Tem medo de chuva? Não Vem Léo Vai ser Você está fora né Não tem teto carro? Não tem? Não tem teto? Tem teto? Tá com medo da chuva? Não vai ver agora, não Mas legal, Gabriel Valeu Tem andado aí Essa entrevista, né, Léo? Valeu Gabriel, que não é Medina, mas é o Antônio Gabriel Antônio Aqui a gente já colocou Fabiano Gabriel Fabiano, Gabriel Antônio E Gabriel Medina Só que não é Medina Um abração aí, galera Dá um alô aí, dá um abraço aí Rapaziada, dá um abraço aí, Léo Manda um abraço, manda um abraço, Gabriel Falou, galera, até a próxima Até Até outro dia, galera Um abraço Feliz Novo Novo Vem, 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 estamos tendo um bom tempo Temos champanhe lá, qualquer coisa que você goste Você pode ter, não se preocupe Tudo bem, nós somos ricos We got blondes, brunettes And the c******s in the bathroom After two bottles of Moat And two bottles of Rose They don't dare say nothing to me You niggas don't know me It's Ebony and Knife The white boy, the black boy Eminem and 50 Who the fuck's with me and Mickey That's Alos in my gun Cook smokes in my lungs Coctin in my cup Look, I don't give a fuck I took X in Viagra, now my dick are Shining like them diamonds floating around in my chipper Look, this is my house, we got 50 fucking rooms here Bottlers, maids, and them baccarons Chandeliers Dork named Oprah and a cat named Gale Stash in the floor case, I got them in bail Happy New Year I got some liquor, got some hoes I got the music playing Come and have fun Happy New Year I got some kush, I got some purple Got some dough and dates You wanna smoke some Happy New Year I got some goose, I got some hinnies Some Patron, man, I know you want some Happy New Year I got some born-star bitches in the back Happy New Year Happy New Year Happy New Year